Amém? E viemos aqui para abençoar a sua vida. Às vezes a unção pode ser liberada no culto, como pode ser num café da manhã, de repente uma palavra sai para você. O segredo é ficar ligado. Quando você estiver perto de pessoas ungidas, fica ligado. Fala pouco, escuta muito. E fica ligado, de repente pode vir uma instrução para você. Muitas instruções que vieram para a minha vida, não vieram do púlpito, vieram de estar conversando com o Pastor Buddy, conversando com homens de Deus. Tive a oportunidade, Deus nos levou a ter acesso a grandes coisas, principalmente a grandes pessoas. E esses homens transferiram coisas para nós. E às vezes não precisa falar, só em estar perto as coisas são transferidas. Depende só do nível de honra, é só isso. O nível que você honra, você termina extraindo, mesmo se a pessoa não fale nada. Veja, Jesus não estava nem falando com a mulher. E o poder saiu dele e curou ela. Então, isso é muito importante. Tome nota do que vamos ministrar. Anote coisas. Tem unções proféticas ministrando. Você viu minha esposa operando na unção profética. e tem unções de ensino que vão colocar fundamentos. Então, nós precisamos ter as duas coisas funcionando para até entender quando o Espírito Santo se move. Se você não tem conhecimento, você vai perder o mover do Espírito Santo. E é importante que tenhamos fundamentos e instruções. Então, eu vou falar algumas coisas meio profundas aqui, de algo que Deus me ensinou agora há pouco, de uma visão que eu tive lá em Resende, quatro horas da manhã. Deus me acordou e me deu a visão. E aqui eu quero passar em detalhes, talvez até domingo à noite eu consiga passar tudo. Mas, o que eu vou falar tem muita profundidade. Então, como não estamos na conferência de meninos, mas de ministros. Aleluia! Como minha esposa falou, que estamos aqui para comer pirão. Aleluia! Amém! Minha função é lhe abastecer com a palavra o suficiente para que você possa pregar, viver e desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida. Bem, nós nascemos de novo. Nós somos seres espirituais. É impressionante como as pessoas ainda pensam que são humanas. Você não é humano, você é um espírito. Só que você tem um corpo humano. Mas você é um espírito. Amém? O humano não vai para o céu. Quem vai para o céu é o seu espírito. Então, o verdadeiro você é o homem espiritual. Amém? Então, eu vou falar algumas coisas que são de uma visão que Deus me deu. Eu estava dormindo aqui, ainda de pau para cima, e eu percebi como que parecia que o Senhor tinha me virado. E eu acordei nessa virada. E aí eu coloquei a cabeça no travesseiro, dessa forma assim, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu não sei sobre você, como quando Deus começa a falar contigo. É muito claro. Deus fala uma frase e já explica tudo. E, às vezes, você percebe que é Deus, porque você sabe que está dormindo, mas está acordado, mas, ao mesmo tempo, está dormindo. E você diz, como é que pode tudo isso? Eu sei que eu estou dormindo, mas também eu estou entendendo tudo o que está acontecendo. Parece que eu estou acordado, mas não está. Porque Deus não depende do teu corpo, nem da tua alma. Ele fala direto com o teu espírito. Então, você pode estar na rua, no carro, e Deus falando com você, e você falando com a pessoa, e Deus falando contigo, porque Deus é espírito. Então, naquela visão, eu vi algo que eu nunca tinha parado para pensar ou imaginar sobre isso, que é realmente... Baixa um pouquinho o grave, que aí fica melhor. O que é que acontece com o povo de Deus? Nós somos mais que vencedores. Sabemos que a Bíblia diz aquilo, mas não estamos vivendo como aquilo. E essa conferência será uma conferência onde a unção de prosperidade vai estar muito forte aqui. Haverá testemunhos gloriosos de quitação de dívidas, de restituição financeira, e de prosperidade avassaladora. A igreja precisa entender que Jesus se fez pobre para você se tornar rico. na mesma cruz que ele se fez pobre, na mesma cruz que ele se fez doente, mas a maioria das pessoas pregam só a primeira parte. Jesus veio salvar, batizar e levar você para o céu. Mas entenda, entre o tempo que você vai para o céu, você tem uma vida aqui na terra. E se você tem uma vida aqui na terra, Deus sabe que você vai precisar de uma casa, não do casebre, de um carro, não do Uber. E se você crer que você é filho do rei, filho de rei não anda a pé. Filho do rei não mora em favela. Todo filho de rei que mora em favela é um rebelde. Aleluia! Então, nós precisamos quebrar a tampa da chaleira de uma vez por todas. Não existe uma pessoa aqui que não tenha dons. Não existe uma aqui que não tenha um dom. De fazer um din-din, de fazer um sorvete, de fazer um bolo. E por que você tem esse dom? Deus te deu ele para você ficar rico. O problema seu é que você nem acredita nele. E aí você trabalha de empregado para os outros. Aleluia! Talvez a doutrina que você recebeu é uma doutrina que Deus mata é mais Jó do que Cristo. Mas, eu não entendo como é isso porque Jó ficou só na Pindaíba nove meses. Depois disso, antes ele era já o homem mais rico do Oriente. E depois que ele conheceu Jesus, porque ele viu Jesus na ressurreição, ele teve o dobro. Por que as pessoas só pregam a desgraceira de Jó? E não entende que a desgraceira de Jó veio pela confissão dele. Ele confessava, vai ver que meus filhos fizeram isso e toda a oferenda dele era baseada no medo que ele tinha de que os filhos fizessem alguma coisa e no final ele explica eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu estou te vendo e sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar sobre a terra. Aleluia, isso é muito bom. Eu estou dando a introdução para ver se você pega o que eu vou falar aqui porque é muito profundo. Eu estou deitado, eu me viro, o Espírito Santo começa a me mostrar algo tão tremendo. E ele disse, a primeira pergunta que ele me fez foi essa, se o descendente é Cristo, quem é Isaac? Você parou para pensar? Nós sabemos que o descendente de Abraão não é Isaac. Em Galatas capítulo 3 versículo 26 diz que o descendente é Cristo. O descendente é Cristo. Quem é Isaac então? Se nós olharmos no lado natural, Isaac foi um filho que foi gerado fora da idade na velhice por um casal que tinha esposa estéreo e o cara já era velho demais. E nós percebemos que Abraão já era extremamente rico e provou que o dinheiro dele não daria o filho e que a força dele não daria o filho e que a força dela também não daria filho. Então Isaac é uma resposta que o impossível pode se tornar possível. Aleluia! Estão comigo? Quando Isaac nasce, Isaac tem um nome e o nome de Isaac é uma afronta à incredulidade. Porque Sarah riu porque não creu e Deus disse para ele ok, então o nome do menino vai ser Isaac. Para você se lembrar toda vez que você olhar para ele e dizer Isaac você vai se lembrar do dia de hoje porque para Deus não haverá impulsivo em todas as suas promessas. Daquele dia até o tempo do nascimento do menino foram 25 anos de confissão. Agora é importante que você entenda isso aqui. Deus para ajudar Abraão e Abraão era extremamente rico em gado em ouro e em prata. Então Deus para ajudar ele dá uma imagem de umas estrelas e de uns grãos de areia. E aí Abraão e Sarah estão no campo toda noite. Glória a Deus assim será. Glória a Deus assim será. Glória a Deus assim será. E de dia Glória a Deus assim será. Glória a Deus assim será. Vamos tirar o patamar agora de Abraão como o pai da fé. vamos tirar o patamar de Sarah como a mãe dele e vamos levar essa história ao mundo espiritual. Nós sabemos que Abraão por representar a fé e fé ser do coração Abraão entra nessa história como a parte espiritual como o espírito. Entenda diga eu sou um espírito possuo uma alma e habito no corpo tudo que vem do espírito para entrar na terra precisa de um corpo. Então nós vamos considerar Abraão o espírito nós vamos considerar Sarah o corpo que foi nela que o menino nasceu e quem vamos considerar Isaac já que Isaac não é o descendente ele vai entrar agora como a alma ou o consciente então diga o espírito alma e corpo o pacote está completo tanto o espírito veio de Deus porque foi Deus que soprou o espírito do homem como o corpo veio de Deus porque foi Deus que pegou o pozinho e criou o corpo mas você tem uma coisa chamada alma preste atenção ao nascer de novo Deus te dá um novo espírito quando formos para o céu Deus te dará um novo corpo mas nunca vai te dar uma nova alma ele disse você alcança o fim da fé olha só você alcança o fim da fé salvando sua alma a religião é cruel conosco três pessoas receberam Jesus três almas aceitaram Jesus oh meu Deus quem aceita Jesus é o espírito é o espírito que nasce de novo poderíamos dizer três vidas se renderam a Jesus três pessoas nasceram de novo mas a alma ela é renovada pela palavra então diga alma sua alma é composta de mente vontade e emoção diga mente vontade e emoção então sua alma demanda orientações para o seu corpo o seu corpo tem um cérebro diga cérebro o seu cérebro ele foi criado por Deus para gerir o corpo que tem tato ou olfato para dar visão e audição esses cinco sentidos servem para trazer informações para o seu cérebro mas sua alma não é seu cérebro sua mente não é seu cérebro porque tanto sua alma quanto o seu espírito só será dividido pela palavra de tão pegados que eles são quando você morre fisicamente seu corpo vai para o cemitério e volta a ser pó mas você vai para Deus se tem Jesus maravilha se não misericórdia aí você vai ter morte eterna e se tem Jesus vida eterna mas o seu espírito e sua alma estão conscientes quando aquele homem morre e Lázaro morre o rico vai estando no inferno em tormento ele ergue os olhos como é que ele ergue os olhos se ele morreu então a verdadeira visão não é essa ele ergue os olhos e vê Abraão a palavra ver é saber reconhecer vamos dar um exemplo quem aqui já passou por alguém na rua e porque está pensando em outra coisa olha para a pessoa e não vê ela a pessoa diz ei ei estou aqui está me vendo você é então a verdadeira vista não vem dos olhos a visão vem de sua alma quem aqui já falou com uma pessoa e não lembra o nome dela e fica hum hum eu fiz várias vezes agora ali na sala para lembrar o nome para a sinergama é o nome dele então quando você faz isso quem sabe que sua mente fica rodando atrás da imagem do nome da pessoa até que encaixa aleluia até aí então se Abraão é espírito Isaac entra como a nossa alma ou a nossa consciência é tanto que lá na frente Isaac fica cego e Isaac sendo cego precisa tocar para poder reconhecer estão comigo? então vamos lá quando eu viro o Senhor diz a consciência é gerada pela convicção lembre-se Isaac é aquele que vem preste atenção para herdar toda a riqueza que o Pai tem tudo que Deus tem para você já está depositado olha o que o Salmo 139 vai dizer aqui por favor se você não estiver entendendo levanta a mão que eu repito preste atenção o Salmo 139 aleluia versículo de número 13 pois tu formastes o meu interior Salmo 139 13 todos encontraram? tu me teceste como um tecelão como aquele que trabalha com arte no seio da minha mãe graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas mãos ou as tuas obras são admiráveis diga em voz alta e a minha alma o sabe muito bem quem já recebeu uma revelação e diz meu Deus eu já sabia disso quando você recebe algo de Deus ou quando você entende alguma coisa você diz parece que eu já sabia disso eu só não estava muito claro mas eu já sabia disso eu já sabia disso agora ele disse tuas mãos me fizeram e me formaram e as tuas obras são admiráveis e minha alma sabe sua alma sabe sabe as obras de Deus não é interessante que Deus quer que você renove ela e Deus não te dá uma nova alma só que sua alma tem uma coisa chamada mente e sua mente é dividida em consciente e subconsciente o consciente é seletivo o subconsciente não é seletivo então considere o seu subconsciente como um terreno que o que plantar nele vai dar ele não é seletivo então se você pegar uma planta ruim e jogar lá ele vai dar se você pegar uma semente de uma coisa boa e jogar lá ele vai dar e como é que se joga no consciente repetição é aí onde vem o segredo da confissão nenhum homem foi grande na fé sem confissão contínua a bíblia diz você vai andar com seu filho e vai inculcar nele falando deitado andando sentado você vai inculcar você vai repetir 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 e o problema é que nós não queremos treinar ninguém agora seu subconsciente ele sabe de tudo foi Deus quem colocou dentro de você uma coisa chamada conhecimento que precisa de revelação revelação é descobrir então se é descobrir é porque já está lá se você descobrir uma mesa sem nenhum pão lá não adianta nada mas alguém já entrou numa casa que tinha comida lá e tinha um pano coberto quando você descobre não é que o pão o pão aparece ele já está lá só estava coberto estão comigo então quem é Isaac Isaac é a consciência do processo entre Abraão fé e a esposa corpo agora Isaac é a consciência a consciência precisa dos sentidos para definir o que é verdadeiro ou falso lá na frente Isaac casa diga casa e tem dois filhos um é chamado Jacó e o outro é chamado Esaú Esaú era peludo Jacó era liso interessante então o pai teve mais comunhão com um do que com o outro ao ponto de ignorá-lo porque sua consciência precisa dos sentidos do que pode tocar ver ou sentir para ela reconhecer reconhecer aquilo como real como ele estava cego o ato de tocar no pelo de Jacó ele dizia uau esse é Jacó e aí ele quer comer e prepara-se uma caça para ele eu quero o ensopado de tal coisa porque agora eu quero liberar a benção tanto Esaú como Jacó disputava o direito de primogenitura mas lembre-se que quando os dois saem do ventre Jacó sai primeiro Esaú sai primeiro mas Jacó sai segurado no pé então os dois tinham direito de primogenitura mas agora os dois estão brigando para receber esse direito entenda que o direito de primogenitura é a benção de Abraão aleluia agora ele precisava da benção tanto um como o outro então o que que acontece aqui Isaac está cego e vai liberar a benção que ele recebeu do pai o pai tinha toda a riqueza ele nasceu para herdar aquilo para transferir com o olho fechado ele diz eu queria comer um guisado ó que me dera comer isso aí Jacó a Esaú diz uau eu vou lá resolver esse problema e ele sai a caça quando ele vai embora a mãe chega para o filho e diz você precisa pegar isso aí você precisa pegar a benção quem sabe que a mãe na bíblia tem o papel do Espírito Santo é o Espírito Santo quem gera é o Espírito Santo quem guia então a mãe chegou e disse você precisa pegar isso aí ela com ele faz o guisado e diz mas como eu vou chegar perto de meu pai quando eu chegar perto ele vai saber que eu não sou o Esaú porque eu não tenho pelo eu não tenho sentimento a mãe vai reveste ele de pelo do animal que matou e aí ele diz pai trouxe a caça ele diz oh se aproxime se aproxime porque a consciência precisa sentir que é dele preste atenção que isso vai levar ao que é fé então o filho chega e ele sente o cheiro hum cheiro da caça cheiro tá bom ó vem aqui se aproxima mãe se aproxima ele se aproxima ele toca no pelo ele diz hum o que é a consciência a consciência é ver o invisível ele não tá cego mas o cego vê porque se você botar um cego que sabe tocar instrumento violão ele de olho fechado você pode botar uma venda não adianta nada ele sabe a mente dele sabe onde tá os acordes e toca perfeitamente e como é que ela aprende aquilo repetição e se Deus não é fantástico preste atenção nisso aqui ó aqui diga aqui tem uma coisa chamada optálamo que foi criado por Deus no seu cérebro pra gravar repetição então o pessoal do circo de Solé estudou tanto isso e eles repetem o treinamento de nove a dez horas por dia e consegue fazer coisas sem o pano de fundo de proteção porque a mente do cara pode fazer aquilo de olho fechado porque o optálamo vai gravar e o que mais te derrota não é nada externo o que derrota você é a conversa interna porque o que curou a mulher do fluxo de sangue não foi as altas confissões isso foi o que ela dizia consigo e aqui quem já se sentiu com medo por um pensamento que entrou em você chega e deu um frio na barriga e você fica nem vou falar mas ai meu Deus do céu isso é sua alma falando com seu espírito e seu corpo só esperando o resultado então o diabo nunca ataca você sem primeiro vencer sua alma Deus nunca o abençoará enquanto sua alma não ficar convencida da benção aleluia estão comigo até aí então ele manda Exaú caçar e ele chama ou seja Exaú estava presente na presença dele mesmo sem ver por causa dos sentidos já Exaú estava lá Jacó eu falei de Jacó né então Exaú estava lá mas ele não poderia vê-lo nem tocá-lo nem senti-lo e ele não descobriu a realidade que estava disponível para ele porque aquilo é disponível só para o espírito então Exaú foi Jacó se aproximou e o pai liberou a benção quando sentiu Entenda a consciência a consciência é sua precisa sentir que é verdade seu espírito não precisa sentir mas sua consciência por isso que quando você sabe que é seu lembra a mulher do fluxo do sangue ela sentiu que foi curada quando ela sentiu agora preste atenção nisso que isso é muito importante como é que você se desconecta do que já está acostumado que você já sabe que é aquilo e que vai ver o resto da vida assim você manda caçar você tem que tirar os cinco sentidos da sua presença vai caçar ou seja como é que você faz isso fechando seus olhos por um natural e começando a imaginar o invisível é uma coisa chamada meditar de dia e de noite entenda que você não está perdendo para o diabo está perdendo para você em outra mão você é pobre porque quer você está morando na casa que tem porque quer você está trabalhando onde está porque quer porque se você quiser mudar sua história o conselho já foi dito em Josué um e noite um e oito medita de dia e de noite então farás prosperar teu caminho Paulo diz para Timóteo medita essas coisas e o teu progresso será manifesto é tão importante isso que o que está roubando sua fé é a preocupação que está caindo no seu consciente em vez da paz que excede todo entendimento se eu e você recebemos uma medida de fé porque sua fé não está funcionando porque você está mais consciente da falta do que da abundância e como você é consciente da falta o tempo todo você está pedindo oh Deus faça alguma coisa oh Senhor me abençoe oh Deus abra uma porta Senhor multiplica e Deus diz para você multiplique eles entregaram para Jesus multiplicar mas Jesus fez a pergunta para saber o que eles iam fazer Jesus já sabia o que iam fazer e Jesus pergunta para ele como é que vocês vão dar comida dessa pessoa Jesus já sabia que ele podia multiplicar mas quando ele criou o homem ele não disse multiplique qual é o seu problema você não pensa você se preocupa e a ordem bíblica é não se preocupe porque o que é uma preocupação é um pensamento antecipado de que a coisa ruim vai acontecer então você está pré-ocupado e como você está pré-ocupado com a falta a escassez e a pressão não tem tempo para se ocupar com a provisão aleluia então lembra Abraão está aqui dizendo glória a Deus assim será glória a Deus assim será glória a Deus assim será Sara está lá dizendo glória a Deus assim será glória a Deus assim será Deus me disse a consciência foi gerada pela convicção meu Deus você não entendeu isso Isaac não vem da capacidade de Abraão Isaac não vem da capacidade de Sara Isaac não vem da riqueza de Abraão e da onde ele vem vem da convicção aleluia então convicção gera consciência do que tem para tomar a possessão por isso que você vai ver várias vezes Deus dizendo na Bíblia se você ver sobre Deus mandando eles possuir a terra Deus já tem dito o que eu já tenho dito o que eu já falei Deus já falou você vai ver quatro vezes na Bíblia o justo viverá pela fé você vai ver cinco ou seis vezes na Bíblia pelas suas pisaduras você foi sarado você vai ver cinco ou seis vezes na Bíblia o Senhor não deixará faltar o leão tem fome os filhotes de leão mas você não tem falta de nada porque o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará então o diabo percebeu que quem medita tem sucesso e aí ele cria uma coisa chamada distração distração é a maneira mais rasteira que o diabo tem de roubar a visão você pode você pode estar aqui olhando para mim pensando no cheque que vai pagar segunda então tudo que eu estou falando será perdido porque você não tem revelação se não tiver meditação e meditação é o ato de se ver dentro de preste atenção na sua vida que tudo que você tem vem resultado do que você pensa e fala continuamente se sua mente não é importante por que Deus deu um capacete vamos lá que Deus não deu um capacete por que Deus diz medita dia e noite como pense no que é puro pense no que é amável pense no que é de boa fama pense no que tem virtude se alovou que isso ocupe não preocupe ocupe seu pensamento então você perde na fé quando perde na área dos pensamentos e o pensamento é tão real que faz você sentir o medo que faz você ficar desesperado vou te dar um exemplo como o diabo ataca a sua mente passei 15 dias ensinando no Rio de Janeiro várias pessoas pegaram o Covid cheguei em casa já fazia o que uns 15 dias já fazia uns 15 dias que eu estava em casa a esposa do pastor ligou para mim se aposta pelo amor de Deus ore pelo meu marido está muito mal ele foi entubado agora está morre mas não morre eu orei por ele em nome de Jesus quando eu terminei de orar eu disse eita eu dormi no quarto dele ele e a esposa foram para o quarto e eu fiquei naquele quarto e almoçamos juntos e fomos para o rema a mente começou e tal gente na hora tão rápido rápido como um foguete eu na mesa eu estava bonzinha tomando café conversando lembre-se dardo inflamado do maligno e daqui a pouco eu fui ficando branco e eu pensando ela não está vendo nada disso eu estou na mesa que eu vou morrer e ela não faz nada eu já estava ficando com raiva dela então eu me levantei rapidamente e vi eu disse amor eu estou branco ela disse tá eu disse eu estou morrendo já então e ela disse amor tu estava bonzinho agora e eu? eu digo não foi o telefone mandando eu digo foi então eu disse em nome de Jesus e aqui muitas pessoas não morreram de convite morreram do medo de morrer porque o medo é o maior matador de todos medo opera igual fé te dá uma visão te dá um sentimento é o sentimento que é a força do medo por isso que quando o medo vem você sente quem é que já entrou em casa e vem um pensamento tem alguém detrás da porta até que você vai lá e aí o diabo diz tá debaixo da cama e você eita será como é que ele saiu dali pra lá na sua frente quem já passou por isso só eu olha como sua consciência tem o poder tremendo e o diabo sabe disso então vamos levar isso pra arena da fé a fé é seca a fé é real e a fé trabalha com as coisas que não são vistas então a fé não tá ligada ao seu cérebro mas depende da sua consciência porque a consciência quem negligenciou ela não fragou na fé quando Pedro ficou mais consciente do vento ele começou a afundar enquanto ele tava consciente da palavra e olhando pra Jesus ele andou sobre as águas você pode ir com pequena fé você sai do barco mas com pequena fé não se mantém sobre as águas então você precisa de grande fé pra sair voltar e receber estão comigo? então tá lá você e aí eu quero que você veja essa cena olha só isso é jazil cem, duzentos, trezentos, mil deixa eu ir atrás da barraca homem de Deus o que é meu filho? vem ver isso o que? olha lá Elias Eliseu olha por aí e diz tem mais com a gente jazil olhou e disse um, dois um, dois um, dois, três, quatro cinco, seis só ali tem cem e você tem mais conosco aí o homem de Deus diz senhor abre os olhos dele que Deus abra seus olhos hoje à noite pra você saber pra você saber que você já é rico já é próspero já é abençoado Deus já te abençoou com toda sorte de bênção que você é o novo milionário que você é o novo milionário dessa próxima geração dinheiro já está disponível só que está no invisível e a bíblia diz invisível mas real sua casa é real sua riqueza é real abre os olhos abre os olhos ele abriu e viu o lugar cheio de carros e fogo Paulo diz ore pra Deus iluminar os olhos de que? do entendimento e o que é entendimento? sua consciência então você tem que fechar seus olhos deixar Exaú embora ficar desconectado da sua situação e chamar Exaú pra vir não chame Jacó que já é uma realidade que não é visível pra você mas é real então você chama e começa a meditar naquilo até que você se sinta dentro daquela casa e já começar a rir igual ela vai ser branca ali vai ter uma churrasqueira o que você está fazendo? tendo contato com o invisível tendo contato com aquilo que já é está disponível mas ainda não há consciência porque você não sentiu ainda então continue falando essa casa é maravilhosa obrigado eu vou morar meu Deus que casa linda ela vai ser assim ela vai ser assim ela vai ser assim e mais comunhão com ele até que haja uma entrada e você diz uou é meu mas por que você não faz isso? porque você está preocupado com aquilo que já existe que é o seu Exaú que você pode tocar e sentir e aí você diz sete vezes três vinte e um vai dois danada meu Deus mas se a gente vender aquilo ali aí você vender eu acho que dá e se a gente não vender ah mas vamos vender para cinco mil não quem vai dar cinco mil nesse negócio danada ai meu Deus oh Jesus nem sei mais o que fazer o que? você não sabe o que fazer? se o Espírito Santo está dentro de você se ele te deu o Espírito de sabedoria revelação conhecimento entendimento porque você não sabe o que fazer? a questão é você não sabe o que pensar por isso que Deus diz pense meus pensamentos que meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos e quem pensa que tem tem porque aquele que tem lhe será dado e ao que não tem até o que pensa que tem será tirado a mulher nunca vai ter na mão um menino enquanto não carregar dentro e qualquer outro menino que não foi gerado dentro é adaptado não é seu de verdade aleluia aleluia então você tem que pensar que já é seu como? estou varrendo a casa e pensando que já estou varrendo a casa nova estou espantando os móveis já estou então você tem que primeiro preste atenção está vendo esse público aqui? veio de um invisível estava na mente de alguém antes de estar aqui ele teve que pensar o suficiente para extrair isso significa planejar só que ensinaram a gente planejar de acordo com o salário que a gente tem estão comigo? Deus não é arquiteto? Hebreus 11 diz que Deus é arquiteto o que um arquiteto faz? ele trabalha com palavras as palavras imaginadas geram o dinheiro que ele recebe e se fé é a certeza do que se espera e a Bíblia diz se você vê o que espera como é que você vai esperar? você só espera o que não vê então o diabo vai fazer você assistir 10 horas de Netflix vai fazer você ficar 15 horas no WhatsApp e Instagram olhando a vida dos outros e pensando que é verdade que muita das coisas ali é mentira anotou que não tem uma imagem de ninguém sofrendo nada está tudo beleza navio passando navio não é nem dele tira uma foto e você pensa caramba esse cara tem um navio não tem nada mas por que tudo isso? para ocupar você para você não pensar pensar e este tem sido sua derrota e entra uma coisa chamada presunção quando você pensa que é mas de fato não é e aí você presume que seja então Jesus disse entra no teu quarto fecha a porta e fala com teu pai em secreto e teu pai que vê olha isso teu pai que vê te recompensará o que é que Deus vê? o que você pensa? quando ele fala de quarto ele não está falando do quarto físico está falando aqui então você pode estar lá no banco imaginando que é um milionário e quanto mais objetivo for exemplo eu estou lá no atacadão com um carrinho aqui aquelas prateleiras enormes cheias de coisas e meu carro vazio entenda isso e na mesma hora o Espírito Santo falou para mim por que tem tudo disponível e seu carro está vazio? eu disse nem parei para pensar sobre isso ele disse justamente por isso enquanto você não se define nada sai de lá para cá se esse atacadão é grande com tudo isso imagina os meus celeiros a segunda coisa você só vai colocar no carrinho baseado na consciência do que você tem se eu tivesse cem reais só ia entrar no meu carrinho cem reais se eu tivesse um milhão ia entrar um milhão lá então pequena fé mesmo no lugar muito disponível só recebe pouco porque fé é a moeda que você troca por aquilo que você quer que Deus te dê porque lá não entra real não entra euros e não pode entrar dinheiro do teu esposo porque senão não é de graça e tudo que vem pela fé vem de graça então eu comecei a colocar coisas no carrinho quando eu me defini mas eu sabia primeiro o que eu tinha se você não sabe o que tem não tem como você pegar fora a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem são as mesmas coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu mas Deus preparou não vai preparar Deus preparou 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 está preparado para aqueles que o amam aleluia diga eu amo ao Senhor já está disponível para mim eu recebo hoje à noite em nome de Jesus eu sou extremamente rico então você fala isso e soa como que extremamente que aí a mente vai lá no armário e diz 7x321 que vai lá no aplicativo meu Deus eu estou mentindo não porque não é sua confissão é a que Deus diz como é que você mente se você está repetindo o que eu falei quando Deus diz que você está curado quando você confessa eu sou curado não é porque você sente é porque ele está dizendo que você está porque ele levou sobre si todas as suas dores e enfermidades você não mente ao repetir o que Deus fala por isso que confissão é falar a mesma coisa que Deus fala sobre sua situação aleluia gente eu estou olhando para pessoas de fé que vão possuir coisas extraordinárias que vai declarar esse mês e vai ver coisas maravilhosas chegando vai ser dinheiro sobrando contas pagas necessidade suprida provisão sobrenatural riqueza se manifestando se nós percebêssemos que carregamos o que Cristo deixou aqui quando Cristo estava na terra ele era os cinco dons em operação num corpo só mas quando ele foi para o céu ele distribuiu dons então tem a raia de pastor dele segundo o pastoreio dele ele chamou você para ser pastor chamou você para ser profeta chamou você para ser evangelista ele que deu os dons e o que o dom fez para ele tem o mesmo poder de fazer para você a roupa de Jesus era tão invocada que os romanos disputaram a roupa dele de tão top que era está chegando a hora de Deus demonstrar o quanto ele é rico dando coisas para você que você nem pediu Salomão não pediu riqueza Salomão não pediu ele disse me dê sabedoria para eu guiar esse teu povo ou seja essa benção que tu me desse aí Deus disse porque você não pediu eu vou te dar e deu e se tornou simplesmente o mais rico de todos os reis que já existiu era o tal de Salomão já o Jabes pediu ou Jabes sei lá pediu e Deus disse ok você pediu o que eu não quero sofrer o cara pediu para não sofrer e não sofrer diga aí por que a gente pensa que tem que sofrer oh no mundo tereis a função é você estar em Cristo a nossa mente né não todo mundo ainda vai ter que levar a pancada então vai levar que tal pensar que não vai e quando vier você está tão consciente de que Cristo venceu que você só rir dela estão comigo aleluia gente vocês conseguirem entender o que eu estou falando então lembre-se seu corpo vai dormir descansar mas já notou que sua consciência que é sua alma ela continua trabalhando você corta o cabelo ele cresce de novo no outro mês você está no cabeleireiro de novo é ele quem controla os batimentos você não pensa sobre isso você diz bata agora não não bata não segura um pouquinho bata você não pensa seu subconsciente é quem trabalha você corta a unha ele faz crescer você leva um corte ele vai cicatrizar tudo você não se preocupa como é que vai cicatrizar e esse negócio ele já aciona automaticamente os glóbulos branco e vermelho o que for suficiente tampa lá aquela região você sabe por que quando você leva uma pancada e incha logo é um sistema de proteção que tem no corpo gerado pela consciência para não lhe fazer dano ele incha para proteger enquanto por baixo começa a trabalhar o sangue lá daqui a pouco só tem uma casca você diz glória a Deus está bonzinho seu corpo tem o poder de se curar valeu aleluia e quem deu isso a ele quem foi que ensinou qual foi a universidade que ele foi quem criou ele então tuas mãos me fizeram e me formaram e a minha alma sabe muito bem aleluia gente eu estou querendo parar mas vocês estão puxando tanto eu estou com vontade de fazer uma vigília mesmo porque e minha esposa viemos aqui para deixar vocês ricos esse é meu propósito nessa conferência Deus disse enriqueça-os como não tendo nada mas possuindo tudo pobre enriquecendo a muitos eu disse uau que missão é essa nossa missão é enriquecer você o ministro vive do altar e se você buscar o senhor a bíblia diz Deus o fará prosperar eu duvido se você acordar cedo e começar a ler sua bíblia para frente e para trás até cair no seu subconsciente de que Deus vai suprir cada uma das suas necessidades entenda você pode me revelar o que você tem por palavras correto fecha seus olhos veja seu quarto está vendo ele está vendo a cama guarda-roupa você está vendo lá as coisas é real para você ok saia fecha seus olhos saia do seu quarto e vá para a cozinha a senhora está vendo isso ok vá para a cozinha o que é que tem na cozinha a mesa geladeira as coisas estão lá correto abre seus olhos e agora você me diz o que é que tem no seu quarto uma suíte minha cama guarda-roupa grande travesseiros minhas roupas roupas da minha esposa se você estivesse vendo como eu estou vendo ele ele está assim minha cama onde é que ele está buscando isso preste atenção se eu disse é para ele eu não acredito que você tenha uma calma se ele se preocupar é porque ele não tem convicção meu Deus se ele tem convicção ele vai fazer o que? lembre-se foi Deus quem disse que nada vai lhe faltar segundo a riqueza cabe a você agora imaginar que ele tem aquilo até que um dia eu vou na casa dele e vejo o que ele tem mas entenda não se torna real porque eu vi já é real você conseguiu entender isso? amém 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 então você precisa viajar para uma cidade e não tem um centavo não precisa você só precisa pintar o quadro que está lá e começar a dar graças e se ver passeando lá naquele bosque dizendo aleluia e sentir o vento regozijar e agora o Espírito Santo vai começar a trabalhar ao seu favor e de repente alguém liga para você caramba eu ia para uma viagem para aquela cidade e não vou poder ir mais e eu posso transferir a passagem para você você pode ir lá no meu lugar que tal no próximo ano você ir para uma melhor cidade que você já sonhou e ir lembre-se derramarei o Espírito Santo preste atenção derramarei o Espírito Santo sobre toda carne primeira coisa terão visões depois sonhos em outra mão sonho e visão é a linguagem do Espírito Santo porque qualquer coisa que ele me diga sobre o quarto dele é só imagem para mim eu vou ter que crer nas palavras dele para que depois eu possa ver você entende? Deus fala do quarto dele Deus fala do baú dele ele diz nada lhe faltará eu vou suprir tudo segundo a minha riqueza na glória então em vez de você pegar sua mente e pensar sete vezes três vinte e um menino o que é que eu vou fazer para pagar isso? você vai pegar ela assim e vai fazer assim pá obrigado pai já é meu porque o meu Deus segundo a sua riqueza e glória vai suprir cada uma das minhas necessidades hoje não tem mas antigamente tinha um gravador que a gente chamava três em um que era um som na época e nesse gravador tinha dois botões juntos que era vermelho e o play se você apertasse o rec e o play juntos ele gravaria qualquer coisa que estava saindo ali então você botava um LP lá sabe o que é LP? um CD um CD que é mais recente né? botava um pendrive lá tocando apertava aqueles dois botões colocava uma fita cassete e aí você apertava os dois botões e o que estivesse tocando presta atenção porque fé vem pelo ouvir o que estivesse tocando aquele cassete gravava então você pegava ele levava na casa do apóstolo olha essa música de repente tocava na boquinha da garrafa você dizia aprendendo dizia oh poxa me perdoe não era essa música não era outra como diz aquele gurizinho que o pastor Bando gostava aquele fafado fafado ele dizia fafado então estava gravado aonde você pegasse essa fita e tocasse só saia aquilo que foi gravado agora você não precisava apertar o rec você só apertava o play se apertava o play saiu o que estava gravado sua consciência era igual aquilo se você fica ouvindo algo ouvindo algo ouvindo algo sua consciência vai gravar e quando a pressão vier a boca fala então quando a pressão vem o que você faz ai meu Deus e agora como é que eu faço o que está acontecendo você está ouvindo mais escassez do que provisão então você não vai ter a provisão que confessa agora porque não está gravado vou te dar um exemplo eu estava estudando de tarde em casa ia pregar a noite e naquela época tinha uns carrinhos de CD pirata e o cara lá na esquina morando no terceiro andar você sabe que quem mora em praia do alto o som sobe é perfeito lá em cima eu estou lá estudando orando me preparando para ir pregar e aquele cara tocando o som o dia todo e a música era de sucesso da novela e eu estou lá estudando me preparando minha esposa ligou amor vem pegar entrei no carro fui tentando meditar no que ia ministrar a noite quando eu cheguei no sinal ao lado do parque do povo quando eu parei ali comecei a bater na direção e você não vale nada mas eu dou em nome de Jesus eu bati na minha boca eu disse está repreendido satanás não é satanás irmão é o sistema que Deus colocou dentro de você e o que você ouve é o que você vai reproduzir como é que um homem crente cheio do Espírito Santo está cantando vocês estão cantando agora aí está repreendido satanás prestem bastante atenção olha o que é que a sua consciência faz mesmo que você não esteja prestando atenção ela vai captar pela repetição repetição por isso que você tem que ir dormir meditando na provisão de Deus você tem que dar alimento semente Jesus disse quem pega semente e joga no campo vai vir a ave do céu e vai arrebatar e se ela fizer isso ele não se salva crendo pega a palavra crendo que você vai entender o que Jesus estava dizendo crer é pensar que é verdade crer é pensar tudo é possível o que crer em outra mão tudo é possível o que pensa que é alguém já viu o cara pular de uma altura enorme para a água lá embaixo ele corre aí o outro corre quem segurou ele não tinha uma corda não tinha nada quem segurou ele aleluia quem está segurando você o que você está pensando continuamente o que você está pensando continuamente quem informou você quem você continuamente ouve se você me ouvir vai enriquecer meu irmão vai ser abençoado porque é nisso que eu creio e ela passamos seis horas e quarenta e cinco minutos confessando a ressurreição de Mateus e ele ressuscitou mas lembra eu sempre falo nesse testemunho eu ouvia que Deus mata que Deus fere era o que eu ouvia mas glória a Deus pela palavra da fé mas naquela noite eu decidi qual lado eu ia ficar se o Senhor é Deus serve ele se não vai lá e serve a Baal você vai ficar com as suas doutrinas ou vai ficar com a palavra e se Deus diz que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou então tem tem níveis em Deus que você nem pede mais você só pensa porque no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma só que quando nós pensamos sobre desejo é o que um dia ainda vai acontecer correto? mas desejo é um despertar que acontece já dentro aquilo já está dentro de você exemplo eu ligo para o seu celular você não me atende então você já tem uma chamada só que está perdida o desejo é uma chamada do que você já tem gritando querendo sair só que você jogou para o futuro e futuro é como inverter o pólo do imã fiado só amanhã fiado só amanhã é igual você dizer um dia Deus vai me abençoar um dia nada é mais poderoso para o seu espírito do que eu sou eu tenho é meu quanto mais definido você for mais fácil vai ser sua mente trabalhar aquilo quando ele diz eu terei a mente fica terei como? terei porque a bíblia diz que Deus já deu tudo tudo é vosso eu não vou te dar tudo ele já deu tudo aí você trabalha aquilo ministrando para você mesmo obrigado pai já é meu 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 veja metade do seu cérebro só grava imagem e a outra metade só grava palavras eles invertem para que você possa juntar uma coisa com a outra seu olho não me vê em pé vê de cabeça para baixo a imagem vai para o cérebro e o cérebro rebate para a palavra mostrando quem sou eu já que você pode ver sua casa agora você pode ver qualquer coisa desde que você pense então não deixe o diabo ocupar a sua mente não decida pensar é que não vai dar comece a imaginar vai dar vai ser quitado mais rápido do que vocês imaginem isso comece a imaginar pessoas te abençoando comece a imaginar seu ministério crescendo comece a imaginar você pregando ao ponto que você recebe você empõe a mão você mesmo cai você mesmo levanta pegue a história de todos de sucesso foram todos que aprenderam dominar sua mente e ele diz não é interessante que Deus diz você quer experimentar a boa agradável e perfeita renova sua mente olha isso por que Deus não disse tome posse pela fé por que Deus não disse ora em línguas Deus disse renove sua mente por que? provérbios 23 7 mata a charada como o homem imagina assim ele é se imagine milionário aposta se imagine milionário se veja milionário se veja milionário se veja milionário lave sua mentalidade porque você é filho de rei você já é milionário sem querer você tem milhões de células sabia que pra você poder operar tem milhões de células dentro de você tem milhões de neurônios dentro de você você já é milionário sem querer milhões de poros milhões de cabelo não dá nem pra cortar e Deus conta Deus sabe quanto filho de cabelo a senhora tem nem seu cabeleireiro sabe e Deus sabe já imaginou nisso você não pode tornar o cabelo branco ou preto Deus disse se você se preocupar vai fazer isso mas não ande preocupado por nada se você se pré-ocupar você perde a ocupação que Deus tem pra sua vida se veja rico se veja abençoado se veja próspero se veja bem sucedido em vez de ficar deitado na cama meu Deus eu não tenho como é que vai ser começa a imaginar uau já é oh meu Deus aleluia oh você pensa tanto que você arraba a cara anda lá e assim o rapaz me deu carona e minha esposa agora em Salvador quando nós entramos no carro ele disse oh eu sonhei com esse dia eu falei que sonho triste que o senhor estaria comigo que eu ia levar o senhor eu comecei a rir como é que alguém tem um sonho desse mas glória a Deus olha só Deus moveu quem o pastor ligou pra alguém não podia não daria tempo tal tal ligou pra esse rapaz por que ligou pra ele olha o que que Deus faz então continue imaginando obrigado pai e de repente e de repente aquilo senta do seu lado Nenhum carro está rodando na rua hoje Sem que um dia alguém pensasse Como é que eu vou fazer esse Tiggo 8 Como é que eu vou fazer O cara lá na Coreia Que você não sabe nem quem é o pai Você não sabe nem se ele é um macumbiro Um espírito, você não sabe nem quem ele é Ficou pensando Eu tenho que criar um carro Eu vou criar um carro E da onde veio a criação? E quando aquilo surgiu Ele disse, é isso, é isso E começou a desenhar E aí foi para o papel E foi de novo Não, isso aqui não dá E foi de novo Oh meu Deus do céu Isso aqui É isso Aí chamou e disse Esse carro aqui vai vender como água Começou a confissão Nós vamos produzir Vai ser um sucesso Nossa empresa vai Nós vamos enviar esse carro para todo mundo Você acha que vai ter sucesso Mas já tem Hilux Eu quero lá saber de Hilux Olha isso aqui Olha isso Aí lá em São Paulo Você não vai ver menos do que 100 Hilux Hoje sendo colocado à venda Para comprar um carro Que tem mais plástico do que ferro O cara creu para vender plástico Colocou tecnologia nele E as pessoas estão trocando Trocando o saldo Porque alguém imaginou que vai dar certo Amém O cara que inventou o Malbec Próximo de um dia aí Vizinho da Cajamar Está lá a loja lá A fábrica lá Diz que ele entra As pessoas correm Botam a cadeira E levam ele nos ombros Guarda esse homem Por quê? Porque ele ficou horas pensando Juntando as essências Até que descobriu o cheiro do Malbec E é o perfume Que mais gera dinheiro Para a empresa Ele é pago Para pensar Deus não te paga Para se preocupar Deus não fez É tanto Você tem Não foi criado para se preocupar Que se se preocupar Vai dar dor de cabeça Insônia Dor de barriga Vai ficar doente E pode até morrer Isso Porque você não foi feito Para se preocupar Como o homem imagina Imagina esse rico Finalize com isso A mãe do pastor Cris Está sentada no banco Ela é muito pobre E Bencim da Roça Está pregando Aí Bencim da Roça Diz Como você imagina Em sua alma Você é Como você imagina Em sua alma Você é E ele começou a pregar E ele mostrou Uma foto De um homem Escorado Numa Mercedes Com um avião Atrás Com um terno Muito lindo A mãe dele Saiu procurando Onde é que conseguiria Aquela imagem E ela conseguiu E no quarto Do pastor Cris Que ele dormia no chão A porta era a cortina De pano Ela grampeou Aquela imagem Ela grampeou A imagem Quando Cris acordava Olhava para aquilo Quando Cris ia dormir Olhava para aquilo Só que ela fez algo mais Quando ela acordava Ela sentava lá da cama E fica olhando Mãe Eu detesto isso aí Fica olhando Eu quero que você olhe isso aqui Ele ficava olhando 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 Só que a imagem entrou A imagem entrou Aposto De dia e de noite 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 Nem precisa falar Só precisa meditar A imagem entrou Hoje ele tem Uma foto dele Com o terno igual Do cara Sentado no capuz Do homem cedo Com o avião atrás Aí colocou embaixo Fé funciona O cara morando Dormindo no chão Com a porta De cortina De pano Saiu daquela miséria Para ser muito milionária Aí você diz É porque Deus tem um plano Na vida dele E o que ele tem na sua? Hã? Desde quando? É inferior Porque se ele prega a palavra Você também prega Hã? Mas qual é o seu problema? Você já vai para uma coisa Pensando que vai dar errado Então vai dar errado Você já vai Eu vou falar Mas talvez não dê certo Vai dar errado também Porque internamente Você já perdeu Amanhã Posso ser que eu amplie mais isso Mas vocês conseguiram entender? Amém! O que você vai fazer hoje à noite? Vá dormir imaginando Quando você começar A sonhar com aquilo O seu subconsciente Começou a pegar Aleluia! 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 A Bíblia diz que Jesus Acordava cedo E ia orar O que é orar? Imaginar que é Falando com aquele Que é invisível Como se já fosse Amém! Quando ele foi Ressuscitar Lázaro Ele já foi consciente Ao ponto que ele disse Lázaro só está dormindo Amém! Todo mundo disse O que? Já morreu? Já fede? Faz quatro dias Ele disse Lázaro vai ressuscitar Aleluia! Ah, vai! No último dia ele vai Ele disse Eu sou a ressurreição dele Aleluia! Oh, diga Eu sou Aleluia! Ele não disse Eu tenho a ressurreição dele Eu vou orar pela ressurreição dele Ele disse Eu sou a ressurreição Ele gerou tanta convicção Que ele já sabia quem ele era Amém! Qual é o seu problema? Você não sabe quem você é Você não é o que o diabo diz Você não é o que a circunstância diz Você é o que Deus diz Amém! Acabou! Diga, acabou Acabou! Diga, Deus diz que eu sou rico Diga, então eu sou extremamente rico Eu sou extremamente rico De novo Eu sou extremamente rico De novo Eu sou extremamente rico Agora, lembra A mulher do fluxo de sangue Ela não podia nem falar nessa altura Mas ela dizia consigo mesmo Então você está lá no café As pessoas estão conversando E você falando por dentro Eu sou extremamente rico Eu sou extremamente rico Falando consigo mesmo E com Deus Eu sou extremamente rico Eu sou extremamente rico Vai falando Vai falando E no próximo ano Nessa conferência Eu vou pedir o apóstolo Para dar espaço para testemunhas E você vai dar um testemunho Tão extraordinário Se você botar em prática O que nós estamos ensinando E vamos ensinar nessa conferência Seu ministério vai dar um upgrade Extraordinário Diga, eu já tenho tudo E tenho até em abundância Abre aí em Filipenses 418 E fique em pé Abra sua Bíblia em Filipenses 418 Todos encontraram? A primeira frase O que é que diz? Vamos E tenho até Em abundância Diga, recebi tudo E tenho até Em abundância Aleluia Eu recebi tudo E tenho até Em abundância Ou esse vai ser Seu versículo de meditação Você diz Eu recebi tudo E melhor outra mão Diga assim Eu tenho tudo E tenho até Em abundância Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Agora feche seus olhos Eu venho pra ensinar a fé a você mesmo Feche seus olhos Agora imagine esse tudo Vamos Imagina esse tudo Eu sei que você vai ter um pouquinho de dificuldade com a sua mente Mas eu quero que você comece agora a usar a fala Pra trazer sua mente cativa Comece a pensar Que você tem tudo E você vai ver que rapidamente sua mente vai querer fugir Aí você traz ela pela confissão Diga eu tenho tudo Tenho até em abundância Vamos lá Eu tenho tudo Tenho até em abundância Eu tenho tudo Tenho até em abundância Mais uma vez Vai ministrando pra você mesmo Até que você extraia louvor disso Eu tenho tudo Eu tenho até em abundância Imagina, 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 imagina Vamos lá Eu tenho tudo Tenho até em abundância Oh, eu tenho tudo Eu tenho tudo Eu tenho tudo Eu tenho tudo Oh, eu tenho tudo E tenho até em abundância Em abundância Vamos lá Eu tenho tudo 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 Em abundância Vamos lá Eu declare, declare Tenho tudo Veja a sua casa nova Tenho tudo Veja aquele carro lindo na garagem Eu tenho tudo Veja aqueles móveis de excelência Eu tenho tudo Imagine você pagando aquela conta Aquela pessoa apertando sua mão e dizendo Obrigado Está quitado Está quitado Eu tenho tudo Eu tenho tudo Eu tenho tudo Imagina o novo prédio na sua igreja Vamos Eu tenho tudo Imagina as salas As salas prontas O telão de cristal líquido As câmaras de excelência Uma igreja avivada Vamos He, 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 he